E aí galera, beleza? Como é que tá? Então, tô aqui passando pra gente fazer mais esse vídeo, passar as informações e eu fiquei vendo uma movimentação aí, até não queria comentar muito a respeito sobre o Christian Stoane mas eu vi uma movimentação nas redes sociais e fui atrás de informação eu fiquei com aquela sensação da história do Cavani, sabe, que nos iludiu e tal vem, não vem, a diretoria meio que se ele quiser, se ele resolveu baixar a pedida, aceitar o nosso projeto e aí eu fiquei pensando na situação, aí eu comecei a ver as notícias do César Cidade Dias e do João Batista Filho e eles passaram os números do Christian Stoane, o que ele pediu pra mim e mesmo assim ainda a torcida tá insistindo, eu tô assim meio desiludido com isso eu não quero acreditar que isso realmente vai acontecer eles já divulgaram os números, então o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Ivan Quiroz, ele é um setorista lá do Girona conhece tudo do Girona, ele tem até um site, vou deixar o site na descrição que fala somente sobre Girona, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês e aí ele, conversando com ele e tal, ele passou pra mim assim Léo, não tem problema de qualquer clube vir e conseguir contratar o Christian Stoane o detalhe é que ele ganha aqui um alto salário pra quem tá no clube de segunda divisão ele ganha 5 milhões de euros anual, bruto então a gente fez um cálculo, 5 milhões de euros anual na nossa moeda nós estamos falando em 31 milhões de reais, mais ou menos, 31, 31 e pouquinho mas vamos arredondar 31 milhões de reais por ano 31 milhões de reais, 31 milhões de reais por ano dividido por 12, nós estamos falando de 2 milhões e 539 mil reais por mês é muito alto, detalhe, o Christian Stoane faz 34 anos agora, no dia 12 de outubro e ele com o Girona, ele tem contrato até junho de 2023 são mais 2 anos e meio, 2 anos vai, 21, 22, 2 anos e meio de contrato com esse salário por mês o cara tem família, todo mundo estruturado lá e tal pra ele sair de lá tem que ser alguma coisa muito forte muito séria muito concreta pra ele mudar ah, mas ele é uruguaio quer voltar, vir pra região, pra América cara, essa história de voltar pra América não cola mais a gente já tá aí lembrando o caso do Cavani o Cavani nunca quis, cara até na apresentação dele eu ia fazer um vídeo pra falar nem quis falar sobre isso na apresentação dele ele nem falou do Grêmio que tava sendo procurado cara, ele falou de outro clube não falou do Grêmio que o Grêmio foi o que chegou mais próximo que queria contratar ele não, ele falou do Barcelona cara, sim os caras não vão não vêm, cara não vêm eu tô falando aqui e não vou me iludir com isso Stoane é pedra passada não vai não tem como acontecer o Grêmio não vai fazer esse investimento pagar um alto salário desse aí vai gerar um transtorno muito grande ah, mas os jogadores são profissionais o vestiário tem que estar eles tem que entender isso não, não entende, meu não vai acontecer nem o Renato que é um bom administrador de grupo ele vai conseguir administrar isso se não tiver gente no mesmo nível não vai não vai a gente já passa trabalho aí com alguns jogadores que recebem uma proposta vão lá e pedem um aumento de salário por que que vão fazer isso? o Grêmio não vai cometer essa loucura ah, mas será que os investidores que iam investir no Cavani não fazem investimento no Stoane? meu, só um pouquinho a marca Cavani ela é muito forte é uma marca Stoane o cara tá na segunda divisão do campeonato por mais que ele seja a seleção da Uruguaia ele é banco do Cavani entendeu? ele é uma segunda opção tanto que o Barcelona tá tentando contratar o Stoane pro lugar do do Luiz Soares e não quiseram por conta do salário por que que ele iria pra lá? a pedida dele vai ser maior pra ir no Barcelona lógico porque ele vai jogar no Barcelona então ele quer mais do que 5 milhões de milhões de euros por ano né o Luiz Soares ganhava próximo disso aí pra pouco mais do que 5 milhões próximo dos 10 milhões é muita grana bom, enfim pra finalizar aqui Cristi Stoane é um sonho né um sonho de início de verão que não aconteceu é assim que eu finalizo beleza? quem não se inscreveu se inscreva no canal ative as notificações deixe seu like aí faça os comentários tamo junto que aqui é Grêmio e aí né 47 a e e ah ah ah